O Ítalo, ele está com uma abstinência de campeonato. Ele realmente é viciado em competição. Estar no livro dos recordes sempre foi um sonho. Chegou a hora de ir atrás dele. É algo realmente muito difícil. Não ensinei ele a andar, não. Ensinei ele a correr. E aí, Bafo, quer ver os bastidores do parque? Vai ter bastidores? Quero ver, então. A gente está aqui em Bahia Formosa. E agora vocês vão ver os bastidores do Parque do Ítalo. Vai ser a primeira vez do DEC em BF. Esteve na Indonésia e acho que sei lá mais aonde. Agora é a tua vez, né? É, agora é a nossa que vai fazer as honras da casa. É uma ideia boa. Mas não sei se vai dar certo, não. Qual estava do carro do caixa? Uma mala preta. É uma mala? Isso aqui fica daquele tamanho? A gente vai encher aqui e levar. Cadê a bomba? A gente enche e leva em cima do carro. Cadê a bomba? Ou a gente leva na cabeça. Pesado, mano. Nessa área dá pra fazer? Não tem. Será que a gente não consegue pegar onda não com isso? Consegue também. A gente consegue linkar com outro? Consegue. É? Vai juntar três, pô. Caramba, pega esse. Negócio de modelo, viu? Tá indo? E põe no outro lado. Olha! E vira burro no câmbio, irmão. O que dá pra fazer assim? Fupar, testar, caminhar. Na passarela aí, foi a famosa. Dançar brega funk. Testa aí, testa aí. Tudo amarelinho, tudo amarelinho. Olha lá, velho, cara. Tá vendo aí? Todo frio na passarela. Aquele que tudo de amarelo. Se eu olhasse na praça, eu ia falar. Cara, o que esse cara ia fazer com isso? Você que tem o que fazer de nada pra receber visita. Já dá um e-treme aqui. É, já dá pra ver. Deixa aí, deixa aí. Não é leve, parece que tá cheio de nada, né? O miserável é um... A gente consegue levar na prancha. Remanda? É, que é. Tomara. Ó, já estão organizando tudo aqui pra começar, hein? Pronto, tá pronto aqui hoje, hein? Demora três horas, Bafo, pra sair de casa. A gente tá gravando agora. São dez horas da manhã. Ele ficou pronto às sete pra poder vir. Mas tá aqui, Fla, hein? Ó, é. Só sai perfumado. É, é. Essa é disparada. É a maior prancha que você passou para a fina, né? Aqui dá pra sofar umas oito pessoas. Ó, não precisa fazer isso, não, pô. Vai, tipo, Fla, 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 Fla. Vai, bota assim, ó. Foi assim, foi assim, ó. Só tem engenheiro da NASA aqui, pô. Segura aqui pra dar pressão. Ó, Itaú, não é melhor a gente entrar lá, não? A gente joga âncora na nossa direita. Lá a gente amarra e solta. Ele vai ficar sempre reto. Aí a gente leva uma parada lá, lá mesmo a gente amarra, pô. Tá ligado? Tá ligado? É, infelizmente, hoje não vai dar pra ir, tá? Tá ligado? Peguei, vou surfar. Quem aí, Italu Ferreira? Pé de mim. Você quer bochecha? Você tá comigo quando eu tô aqui, tá? A gente sempre tá risada, mas ele não surfa. E aí ele fica só filmando. Bora prochecha, rapaz. Durmiu muito. Passou lento. Pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Conta aí, como é que foi a brincadeira? No começo tudo lindo, perfeito, mas quando colocamos no marco... Tá virando aí, ó. Põe isso aí. Segurei. Aí é boa, meu irmão, Pató. Ó, tem que segurar o meio, meu. Agora eu tô aqui do lado de tal. Eu vou baixar, eu vou baixar. Peguei outra. Foi boa? E aí, galera? Vou causar o duro aqui. Então, ó. Agora tá, pra ela não soltar mais. Assim, ó. É, mas eu não tô conseguindo, Lec. É, gente, é onda. Nós tentamos fazer o bagulho a acontecer. Mas não dá, Lec. É muito velho, ó. É, eu não tô conseguindo, Lec. Olha lá, as ondas estouraram todas as cordas, todas as demandas que a galera fez e a gente teve que segurar aqui, ó. E aí, Jac, você já pegou quantos? Olha os quatro já legais. Vamos pagar. Pega os maiores ou mesmo, gente, ó. Pega os maiores? Não, então, acho que não. Se tivesse na situação como encontro no momento, eu acho que não. E aí, Deloitte? Tô morto, velho. Que missão, velho. Nossa, mas deu certo no final. Você acha que vale a gente tentar em outra pico? Leila, é... Não sei, porque já arrebentou todo por ele. Já arrebentou todo. Eu acho que tá, tá. O que que tá rolando, então? A gente vai colar a bochecha. Eu vou colar nos caras. Vamos só começar de novo. A gente vai colar isso aqui nos caras. A tatuagem... Temporária. Só que aí vai de um cara de verdade. Aí a bochecha vai fazer a tatuagem de verdade. Não sei como é, mano. Ah, dá uma cuspida aí, vai. Não, pelo cuspida é pior. Quando ele chegar, eu falava, não, mas é doido. Falei minha tatuagem assim. Olha, cara, parece mesmo. É, parece mesmo. Caraca. Aqui, pô. Tem um baixo com o filme Grandal em casa. Tá, pô. Aí, é. Não tem um na... Ah, não vai dar uma barranca. É o poro. Tem que deixar o mesmo ponto. É, tá. Faz o carinha na fainha, mesmo. Aí, quando ele chegar, tu fala assim, caraca, mas tá sangrando com força, tu fala, entendeu? Vai ficar tudo torto esse, ó. Se liga. Vai dar certo também. Deixa um pouco. Aí, agora, vai aproveitar a trollagem pra tu fazer uma verdadeira. É, vou meter uma aqui. Mas e aí, se eu surfar amanhã, vai sair? Eu sempre faço e surfo, pô. Não vai ser hoje que eu não vou surfar. A tatuagem de número 100? Quase isso. Fica longe, não deixa eu pegar na tatuagem. Não deixa eu pegar na tatuagem. Deixa eu pegar na tatuagem de número 11. Olha, eu na hora perda, eu vou ver já. Fazer a cara, eles... A galera já tatuou aí uns dois já. É o quê, aí? Tem vocês, quais, então? Bora? Tamo aí. Tu não tem nenhuma. Tem nenhuma, a primeira. Vai ser o propaganda, o Parque do Rio, então, é. Ele nem duvidou, né? Nem? Nem desconfiou que a gente chegou lá já sulando, fazendo. Caraca, todo mundo tá fazendo a tatuagem. Aí, ele ficou assim, tá passando a mão aqui, vai ter que fazer, o que todo mundo fez. Aí, vai fazer, todo mundo já tá lá com o braço. Eu só vi quando ele descobriu que a gente tá de mentira, a gente tá de verdade. Tá inchado, Matheus, ó. Vai fazer onde, vocês? Na bochecha, pô. Eu faço onde, estou aqui, né? Aí, pô, é. E a cara? Aí, também. Pelo menos vai ser grato essa tatuagem, né? Menos mal. Mas, de qualquer forma, ia ser mesmo, que então ia apagar. Estou aqui, Ed. Puxa, a gente já fez a primeira, né? Tá investigado, agora vai fazer a cara. Aí, aí. Tá a minha cara essa tatuagem. Bora, bucha. Puxa, a gente já fez a primeira, né? Tá terminando, hein? Esse bracinho, ó, pra cá. Tá terminando, calma. Puxa, a gente tá aqui, né? Calma. Muita dor, mas dá pra aguentar. Vai agora, depois dessa, querer fazer mais tatuagem? Quem sabe, né? Vai, a gente tem uma pena de 200 agora. Agora, tu vai fazer a cara do papo? Não cabe o nariz aqui, não. Esse aqui também acabou. Que aí, né, irmão? Só deu pra mochete, ó. Só deu pra mochete. Esses meninos juntando tudinho. Não tem nada que se aproveite, não. Botei de novo de vocês? Bate aqui. Tá. Tá, mochote, é só pão. Ai, meu Deus. Meu Deus. Só explica isso pra gente. Hoje é dia de você tentar entrar pro livro dos recordes, né? A gente vai deixar uma câmera gravando uma hora seguida e a gente vai ter onda filmada normal. Vamos ver no que vai dar. Até quantos eu posso pegar? Tô instigado. Tomei café pra c**** já. Trinta? Uma hora? Não, pô. Não mais? Fazer um som abertão aqui de ser concentrado. O Ítalo, ele está com uma abstinência de campeonato. Ele realmente é viciado em competição. Estar no livro dos recordes sempre foi um sonho. Chegou a hora de ir atrás dele. É algo realmente muito difícil. Não ensinei ele a andar, não. Ensinei ele a correr. Êêêê! Amém! Vou botar pra gravar. E valendo! Começamos aqui, hein, cronômetro. Uma hora pro Ítalo pegar onda, hein? Já pegou duas. Ele entrou e pegou duas que a gente nem viu. Olha lá, tá indo pra terceira. Mais uma, décima. Mais uma boa, direitinha. Vindo forte, ó. Três manobras. Quatro. Ele quer dar quatro manobras nas ondas, velho. Eu acho que a 55 passa. Hoje o menino tá on fire e o menino é sagaz. Sagacidade. Vamos ver quem é de vinho. 50 horas. Que aí, Luizinho? 62 do Luizinho, hein? O que você acha do Luizinho bonito de reto? Rapaz, o Peixe já pega mais de 41, eu acho. Eu falei 38, mas... Já se arrependeu. Já me arrependei. Boa! Boa! Tá vendo? Uau! Marinha, meu! Foram quatro manobras. Tá lá documentado. Passa aí, produção. Sua aposta e final é? 48. Se não der certo, a gente bota 84. Como consegue pegar tanta velocidade? Eu entrei lá e só me atolei. Desculpa, desculpa, mas eu acho que eu vou mudar pra 70. Pergunta pra ela. Pode, pode. Pode entrar com água pra dar pra ele? Ah, entrar com água. Pode, pode. É isso aí. Nesse instante, maré enchendo, o Italote acabou de concluir a sua quinquagésima onda. Tá não, tranquilo. Quanto mais pressão, melhor. Ó, mas o Bochecha falou 80, velho. Ah, o Bochecha, ele é esdrúxulo, né? Eu tinha dito 80, mas eu vou revisar 75. É um título que ele tá atrás, batalhando fortemente pra ele conquistar. Ah, diz aí, Bocão, o que você acha? Eu acho que é. Concordo. O Bochecha gosta de falar, viu? Vai, 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 vai. Tá dependendo de duas ondas, meu irmão. Tá bom, pode encerrar agora. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Tá bem cansado, caralho. Valeu, Italo! Falei de uma noite, tinha muita emoção? Muita emoção nesse maluco. Só tive essa emoção quando a gente foi campeão mundial. Tô morto, mano. Se tivesse, teve um momento que eu fiquei esperando ainda. Teve uns quatro, cinco momentos que deu uma calmaria. Ainda tentei pegar espuma, mas só pra ficar em pé não ia valer nada. Tem que dar um ou mais manobra, então. Render o geral. Tá feliz, Italo? Meu amor, isso sim. Maradona. E você gostaria de agradecer por esse recorde? Eu mesmo. Obrigado, Italo. Obrigado a mim. Por toda a força de vontade. E a água do Negão? Foi essencial na água da seguinte? Eu quase acerto ele com a prancha, isso sim. Mas valeu, pô, deu um bolão, parecia que eu tinha tomado, meu irmão. Energético. E caralho, salvou a água. Uma hora? Foi quantas horas? Foi 62. Acho que foi 62, pô. Em uma hora ele me contou. Assim que eu cheguei, assim que eu cheguei, ele me falou, Jackson, ali vem quantas horas que eu peguei. Vamos colocar a medalha de ouro no... Uma medalha aí. Não, a medalha não é assim não, pô, é assim. Ali é fraca, pô. Trabalho com prata não, só com urna. Uma hora, demorou pra passar? Foi tua hora mais longa da vida ou não? Foi, pô, devorei tu falou. Peguei várias urnas aí, eu perguntei, pô. 25 ainda, eu falei, não, pô, não é possível não. Cheio de fome, eu vou reporrer as energias agora, pra dar a outra sessão. Bora, bora. Claquete de fim, cortou. Claquete de fim, de fim, ó. Claquete de fim, cortou. Pá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.